Cara, tem algumas coisas assim, né, que a gente vai viver, né, cara, que nós vamos viver a morte de um de nós aqui, né, cara? Inevitável. Alguém vai ver alguém morrer. Alguém não vai. Mas tu diz no ar? Não, não, na nossa vida. Vai ter o primeiro, vai ter o último. Não, 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 na nossa vida que eu quero dizer, todos juntos. Isso aqui, nós quatro aqui. Tá, beleza. Eu acho que é a vida toda, né? Não, a vida toda, mas eu digo, pensa nós quatro aqui. Um de nós... Vai morrer. Não vai ver os outros três morrer. E a princípio, se for... Se for no ciclo normal... Eu acho que é o compadre, com 53, né? Tipo, morro eu com 51. Vocês vão ir lá no... E eu e o Arturo juntos. Ou vocês dois morrem juntos antes. E os caras se olhando assim, ó. Quem é que morre primeiro? Agora, vamos dar uma olhada. Eu acho que... Eu acho que aqui se inverte a lógica. Olhando hoje... Hoje temos candidato. A cor do Arturo tá muito boa. A contrária, a expectativa. E eu tô acima do peso, então tá com... Eu acho que vai ficar entre nós dois. Eu sempre lembro da história dos três. Os caras conversando o que que queriam que dissesse... Quando eles estivessem deitados no caixão no dia do velório. Aí o cara primeiro disse assim, ó. Ah, eu gostaria que ilugiasse. Grande engenheiro. Construiu prédios maravilhosos aqui em Porto Alegre. Aí o segundo cara disse... Um dos grandes médicos. Salvou muita gente. Aí olhou. E tu, nego velho? Se gostaria que tu tivesse... Ele tá se mexendo. Sem isso não adianta nada. Que cara, vai ter o que vai primeiro... E não vai ver os outros morrer. E aí tu vai indo. E aí ele vai terminando. E no final vai ter só dois. E ele vai dizer... Ah... O Duda Garbi... Tu vê, o Duda foi um troço, né? Ninguém esperava. Morreu da ganância. O Neto. Como é que morreu? O Neto tomou choque no microfone. Claro. Com seu olhado. Tomou um choque. Pô, já tomei choque. Pô, vamos nessa. Segue aí na tua imaginação. Como é que as pessoas estão morrendo aqui no Pretinho. Tá, vamos lá. O Duda vai morrer de ganância, certo? Tá, o Duda ganância, o Neto choque. Neto choque. O Pedro. Ah, o Pedro vai ser bebida, né? Infarto, tu acha? Vai parar tudo. Ou antes vai ter um AVCzinho e nós vamos ter que limpar a bunda dele. Vai parar tudo. Ou eu sou útil aqui, ó. Viu, seu celular no cu? Eu fui útil que eu peguei, Jornal. Tu, certamente, no acidente de carro. Acidente de carro? Acidente de carro. Ah, é provável. Ah, o Pedro, não, tô voltando. Onde é que tu tá, 60? Onde é que tu tá agora? Não, tô aqui no japonês. Faz quanto tempo que saiu? Quinze minutos. Aí vai desligar. Vai desligar o telefone nunca mais. Vai ser assim. Tem nenhum, tá louco? Cosma. Cosma vai do quê? Ah, difícil de dizer, né? E tu, Arthur? Ah, eu vou ser o primeiro, eu acho. Mas o quê? De quê? Tem várias coisas. Quantos números tem uma roleta de cassino? Tem 36. Cada um é uma possibilidade pra mim. Eu vou jogar bolinhas de 37, eu acho. Onde parou é aquele bobagem. É, não vou saber. Pesquisa aí, Google. Não vou lá. Existe uma frase da minha mãe, não fale aquilo que você não quer que aconteça. Eu tive um amigo que morreu fazendo muito trefe. O quê? Uma roleta russa. Roleta russa? Uma pifola automática. Exatamente. E foi na primeira vez. Primeiro tiro. Primeiro tiro já foi. Pra você ver o azar do sujeito. Que loucura. Primeiro 36. 36. Primeiro 36.